Vini Bueno tá perguntando o que fazer quando cansar na prova. Vini, para tudo que você tá fazendo, levanta a mão e fala que quer ir no banheiro. Vai no banheiro, joga uma água no rosto, respira, descansa 5 minutos, come um chocolatinho, bebe um suquinho, depois desses 5 minutos você já vai tá renovado, já vai tá com as energias renovadas, tá? Você pode ir no banheiro uma, duas, três vezes? Pode, não tem limite de vezes que você vai no banheiro, tá? É claro que se você for exageradamente, o fiscal vai começar a te encher o saco ali, mas duas vezes assim, tranquilo, não tem problema nenhum não, tá bom?